Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para trazer mais um tema, para a gente aumentar o nosso conhecimento. E hoje o tema escolhido foi sobre a reencarnação. Então, antes de a gente começar a fazer a nossa palestra, eu gostaria de convidar a todos para que pudessem se sentar bem confortavelmente em seus lugares, em suas poltronas, no aconchego da casa, já que a gente nesse momento está ficando distante nos outros, isolamento necessário. Mas que a gente possa realmente elevar nosso pensamento a Deus e que podemos pedir a Ele, então, para que Ele nos ilumine nessa noite. Porque os ensinamentos que vamos trazer aqui, que eles realmente entrem em nossos corações. em nossa mente. E que não sejam mais só palavras ouvidas, mas que realmente a gente preste atenção e consiga aprender algo que a gente possa levar para a nossa vida. Essa é a nossa intenção aqui hoje. Então, vamos começar com a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Bom, então vamos falar um pouquinho da palestra, que eu vou confessar a vocês que para mim foi um grande desafio falar um pouco sobre reencarnação. E eu fui convidada pelo seu Ademar para que a gente pudesse fazer uma palestra em duas partes. Então, essa semana eu vou apresentar uma parte do conteúdo para vocês e na semana que vem o seu Ademar vai apresentar outra parte do conteúdo. O que a gente precisa chamar a atenção é que não é o nosso objetivo aqui ficar explicando sobre a encarnação, como ela acontece, da forma em si. O que a gente quer é saber o que a reencarnação explica para nós. E eu vou confessar para vocês que eu tenho, assim, já de muito tempo, muitas dúvidas em relação a várias coisas. Até uma amiga minha hoje, a Roberta, falou que eu me pergunto muito para que você se pergunta tanto. Mas eu acho que é assim que a gente vai evoluindo, realmente fazendo perguntas para nós mesmos, tentando achar, em busca sempre da verdade, sempre em busca de ter um pouco mais de conhecimento e mais eclarear a nossa mente para tudo que a gente pode aprender, desenvolver os nossos objetivos de vida, realmente, a nossa missão aqui na Terra, perante Deus. Então, vamos lá. Então, para quem já me conhece um pouco, sabe que eu tenho uma base científica muito intrínseca em mim. Então, todas as vezes que eu tenho esse desafio em si para fazer uma palestra, eu sempre me volto na tríade do Espiritismo, que o Kardec ensinou para nós. Que não é só a religião, mas a gente também tem que buscar ciência e filosofia. Filosofia, para mim, ainda é um pouco distante, mas eu também tive que estudar um pouco para trazer para vocês. Mas os livros básicos de tudo que a gente vai falar aqui são os livros da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos em si, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também usei algo do livro de Chico Xavier, psicografado por ele, o Pensamento e Vida, e a Bíblia. E alguns conhecimentos científicos que eu vou dividir com vocês aqui durante a palestra. Então, a gente vai abordar basicamente cinco tópicos que tem lá no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E eu lembro uma vez, numa palestra do Tato, aqui no centro, que ele falava assim, logo no início, quando eu comecei a frequentar aqui, que o Livro dos Espíritos não é um livro para você pegar e ler, do início ao fim. E começa a ler pergunta-resposta, pergunta-resposta, não é esse o objetivo dele. E realmente, eu acho que agora eu entendo. É um livro para você ler com calma, e várias vezes, e voltar nas questões, e tentar entender a fundo o que realmente está sendo dito. Então, cinco tópicos que estão aqui estão também como itens lá no Livro dos Espíritos. Então, são sobre ideias inatas, as faculdades morais e espirituais, as semelhanças físicas e morais, o parentesco corporal e espiritual, e sobre a escolha das provas. Então, para começar, pode passar, a gente vai falar sobre as ideias inatas. Pode passar. Primeira pergunta. Então, vocês vão ver que muitas das perguntas aqui, eu acho que a gente já se perguntou um dia, e a gente acha essas respostas ali no Livro dos Espíritos. Por isso que é muito legal de você começar a ler, para até ver alguns questionamentos que você tem antigos. Então, a primeira coisa que tem esse questionamento é que o Kardec pergunta se o Espírito conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu. Então, eu troquei aqui por uma pergunta. É como a gente pode explicar as ideias que estão presentes na nossa mente desde que a gente nasce? Que tipo de ideia, Débora? Tipo, que Deus existe, que o infinito existe, a perfeição. Porque se a gente não sabe o que é perfeição, como é que a gente nasce sabendo que existe algo perfeito? Então, vamos lá. Pode passar. Para a gente entender isso, eu gostaria de trazer um pouco da filosofia aqui. Não tenho esse estudo todo de filosofia, mas eu estudei um pouco para falar para vocês. Então, quem foi uma pessoa assim, que é marcante na filosofia, que é Platão? Platão, ele nasceu bem antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, foi discípulo de Sócrates. Mas o que é interessante do Platão é que ele fala para nós que a primeira coisa que ele já pensava nesse tempo, imagina antes de Cristo, que a alma, ela traz consigo, desde o seu nascimento, um conhecimento prévio. E que permite a identificação do objeto chamado conhecimento inato. Daí, então, vem a palavra inatismo e das ideias inatas. Então, surgiu aqui a primeira descrição com Platão. Existem controvérsias que acho que até antes dele, mas esse daqui é dito como um pensamento que ele chamou de inato. Pode passar. Depois, a gente teve outro filósofo bem marcante, que é o René Descartes. Aprendi a falar o nome dele. Vamos lá. Então, ele já nasceu quase 2 mil anos depois de Platão. Então, ele já é um dos pais da filosofia moderna. E o que ele diz para nós? Que o pensamento, que é a sua única certeza, seria composto por ideias. Tem um fato legal também do René, que é o seguinte. Ele formou em direito, lá na França ainda, e depois, numa viagem que ele fez para a Alemanha, ele teve um sonho. E, na verdade, ele fala até que foram três sonhos consecutivos que falavam sobre a missão dele. E o que seria essa missão dele? Que era de bem conduzir a sua razão. Então, ele pediu, depois implorou a Deus e a Virgem Maria para que os ajudasse a manter no caminho reto para realizar essa descoberta que ele tinha feito. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês aqui que teve algo, ele teve um sonho, ele teve algo a mais quando ele pensou tudo o que ele tinha que desenvolver nessa missão dele, os grandes feitos que ele ia fazer. E ele dividiu as ideias, então, em três tipos. Que seriam as ideias inatas, que são aquelas que estão com você desde o nascimento. As ideias adventícias, que é de tudo o que você acaba tendo ao longo da sua vida e formando ao longo da sua vida de acordo com as experiências que você tem. E as ideias, que são chamadas factícias ou da imaginação, que você, a partir de outras ideias, você acaba criando fantasias, vamos dizer assim. Pode passar. Daí, entra o Kardec. Você vê que também foi depois do René em si, mais ou menos uns 300 anos depois, ele começa, então, aquela saga que a gente conhece da vida do Kardec, daquelas perguntas e respostas para constituir o livro dos Espíritos. Então, ele começou a fazer várias perguntas, dentre elas, essa que eu falei para vocês, se tinha algum traço que conservava lá dentro no Espírito as percepções de vidas passadas. E ele recebe a resposta que sim, que existe, que são lembranças vagas e que eram chamadas, então, de ideias inatas. Eu fiquei imaginando comigo, gente, eu não sei se isso é verdade, mas a partir da segunda pergunta que ele fez logo em seguida essa da ideias inatas, ele pergunta, assim, eu acho que até da forma que eu li, parece que com estranheza, porque ele pergunta assim, mas é verdade que existe? Tipo, essa teoria das ideias inatas não é quimérica? O que é quimérica? Tipo, ilusória, imaginatória, né? Então, eu acho que até ele, naquela época, deveria não ter um entendimento, assim, que as ideias inatas eram algo tão palpável, tão certo, né? E daí ele diz que sim, isso existe, não era quimérica, o Espírito da Verdade fala pra ele que não era quimérica em si. E ele continua fazendo várias perguntas, dentre elas, falando assim, já que a gente conserve, então, essas ideias, então, entre duas existências, provavelmente, a gente vai ter muita conexão, então, né, dessas ideias. E ele fala que não. O que é respondido pra ele? Como o Espírito pode tomar posições muito diferentes na outra vida, que ele vai vir pra cá, na outra reencarnação, não necessariamente você vai ter essa conexão. A outra coisa é que a gente não pode achar que onde paramos numa existência é onde iremos começar na outra. Porque neste meio do caminho, nesse intervalo, enquanto você está com um Espírito desencarnado, você também progride. Não é a mesma progressão que a gente tem aqui, mas você pode progredir. Então, você pode vir pra cá melhor do que quando você saiu na outra existência. E diz ainda, né, foi dito pra ele, que várias das nossas faculdades, habilidades, conhecimentos podem ficar latentes. E a lembrança da existência de Deus, ela fica conservada no Espírito. e é o que, então, a gente chama de ideia inata. Pode passar. Então, vem a outra pergunta. Então, é daí que vem certas disposições naturais que eu traduzi como dons, virtudes em si, que se revelam em muitas vezes desde a mais tenra idade, independentemente de qualquer educação? Pode passar. Então, aí, que seriam os exemplos de crianças prodígio, de gênios, né, que, às vezes, a gente pode realmente encontrar pessoas que trazem esses traços. Então, o que foi respondido pra ele? Quando você pensa em si, da criação das almas, ele diz assim, que você tem duas possibilidades. O Espírito responde pra Kardec. E eu acho que esse pensamento, pra mim, foi fundamental na hora do meu estudo. Duas fontes. Vamos imaginar. Vamos dizer que a gente não tem certeza da reencarnação, que é algo que nós, espíritas, temos. Mas imagine que não fosse. E isso foi respondido a ele. A gente teria duas possibilidades. Uma seria que Deus poderia ter criado duas almas, né, uma mais perfeita do que a outra, ao mesmo tempo pra uma pessoa que tá nascendo naquele momento. Então, vamos dizer, uma com deficiências, com dificuldades e várias outras coisas que possam desabonar. E uma outra que pode ter todas as qualidades, virtudes em si. E a segunda possibilidade é o que nós, espíritas, acreditamos que existe um progresso por elas adquirido. Anteriormente à encarnação. por isso, então, que a gente não acredita que a pessoa tenha recebido esses dons de Deus simplesmente como se Deus tivesse preferência de um pelo outro. Pode passar. Por quê? Porque com a justiça divina eu não consigo assimilar como Deus pra mim é exemplo de amor, bondade e extrema justiça. Como ele, como pai nosso poderia segregar tanto e criar para as pessoas essa diferença entre os filhos. Eu sou mãe de três filhos e eu sei quanto que a gente se esforça pra não fazer diferença entre eles. Então, imaginando com a justiça divina que eu acredito piamente nela, essa primeira opção pra mim ela é incompatível. Não tem como eu acreditar que Deus criaria e ela ia preferir ele iria preferir um espírito em relação ao outro. Então, eu entendo muito melhor e eu acho mais plausível com a minha razão que realmente a gente tenha um progresso dessas almas por isso que aqui na Terra a gente vê tantas disparidades entre as existências. Porque uns estão em um estágio de evolução outros em outro. E pode estar fazendo provas expiações realmente pra adquirir um conhecimento que ainda não adquiriu. Por isso que a gente tem as diferenças que a gente encontra aqui na Terra. Vou te passar. Pra falar um pouquinho sobre isso eu trouxe pra vocês que esse final de semana eu fiz um curso e lembrei desse daqui que são as fases do aprendizado. Por que eu trouxe aqui pra vocês? Porque aprendizado independentemente se você está lendo algo técnico teórico da sua profissão ou aprendizado espiritual é aprendizado. Então vamos lá. Por que é importante a gente saber disso? Porque a partir daqui a gente começa a entender o quanto é importante a gente se dedicar pra aprender algo. Então vamos lá. A primeira fase seria o que chamamos de incompetência inconsciente. O que é isso? Imagina que você vive num lugar que você nunca viu um carro na vida. Se você nunca viu um carro você não faz ideia do que é dirigir. Isso é uma pessoa que é incompetente e inconsciente. Ele não faz ideia do que é dirigir. Mas vai que apareceu um carro lá ele entende o que é dirigir então ele vira um incompetente consciente. Porque a partir daquele momento ele sabe que existe um ato que é o dirigir mas ele não sabe fazer. a partir do momento que você passa da fase 2 pra fase 3 é quando você se dedica a aprender algo que você não sabe. Então você passa a ter uma competência você é competente consciente. O que é isso? Quando a gente vai pra autoescola sabe? Quando a gente começa a aprender a dirigir que você não sabe se segura o volante se você passa a marcha se aperta a embreagem que você fica meio confuso por quê? Porque ainda não está natural pra você não está automático. então é uma competência consciente até o momento em que você chega na fase 4 que você passa a ser competente inconsciente. O que é isso? Hoje em dia quem tem mais habilidade mais tempo que já dirige você para pra pensar se você está passando a marcha se você está freando se você está apertando a embreagem o que você está fazendo não. Porque é natural é automático virou um hábito. então o que eu quero trazer pra vocês isso daqui é da ciência isso é o entendimento de como funciona o nosso cérebro e a gente não pode achar que está restrito a aprender coisas que não espirituais porque é assim que a gente vai conquistar. Então se eu quero ser uma pessoa mais bondosa você não pode ficar pensando ai que olha eu tenho inveja daquele que está ali porque ele é bondoso. Você é um incompetente consciente porque você sabe que você não consegue ser do mesmo jeito mas se você não se esforçar pra aprender e todos os dias ir fazendo mesmo que no começo seja difícil pra você você nunca vai chegar naquele estado em que essa passa a ser uma habilidade que você faz sem pensar. Então todas as virtudes tudo que a gente quer aprender da forma espiritual a gente tem que aprender a passar por isso também. Vamos lá. Próximo passo as faculdades morais e espirituais. Vamos lá. Pode passar. De onde vem as qualidades morais do homem? Pode passar. Então o que foi respondido a ele? Que as qualidades morais tanto boa quanto mais as duas virtudes e vícios em si assim como a inteligência também elas vêm de onde? Do espírito que está encarnado. e quanto mais puro é esse espírito ele é mais propenso ao bem. Pode passar. Então vamos lá. A gente falou que vem então do espírito bom ou mal inteligência também está junto. Então por que que tem tanta gente? Homens inteligentes que revelam que parece que ser um espírito superior mas ele tem ao mesmo tempo muitos vícios. Então ele é inteligente mas não tem uma qualidade moral tão boa. Vamos lá. O que que acontece? Pode passar. O que que ele diz para nós? Que o espírito encarnado ele não é bastante puro. E ele pode ceder a influência de outros espíritos. O que é mais importante é a gente entender que a progressão do nosso espírito não se dá em todas as possibilidades e frentes. Então você pode progredir mais num certo aspecto do que em outro. Então tem pessoas que progridem muito mais na inteligência mas a moral não é legal. Como existe o contrário. Você vê pessoas que não são tão inteligentes mas são pessoas com uma moral incrível. E aqui eu queria trazer um exemplo pra vocês que eu acho que isso traz pra nossa vida aqui. Quantas vezes que a gente já se viu frente a um monte de fake news e você vê que são fake news bem feitas estruturadas bem escritas. Quem são essas pessoas que estão escrevendo? Eu não considero essas pessoas não inteligentes eu acho que elas são muito inteligentes mas infelizmente elas acabam usando essa qualidade que ela tem da inteligência sem ter a moral bem desenvolvida. Então acaba prejudicando muitas pessoas por não ter também essa qualidade moral. Isso também se estende pra hackers e tem vários outros exemplos mas eu trouxe esse pra vocês pra gente parar pra pensar. Que não necessariamente a pessoa é muito inteligente mas vai ter uma moral boa. Pode passar. Vamos pro outro tópico agora que são as semelhanças físicas e morais. Primeira pergunta. Vamos lá. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física da genética em si. Entretanto eles também podem transmitir semelhança moral? Vamos lá. Qual foi a resposta? Então foi dito pra eles pro Kardec que o corpo procede do corpo por isso que a gente tem semelhança física genética mas o espírito não procede do espírito então não é um pai e uma mãe o espírito deles que vai gerar outro espírito certo? Então pra ter a semelhança só se fosse gerado do próprio espírito deles e que não é verdade então o corpo sim o espírito não então vamos lá então mas se a gente vê assim que se as qualidades morais então vem do espírito tá? não vem então dali do corpo como que a gente explica as semelhanças morais que a gente vê entre pais e filhos e entre irmãos até mesmo e o mais sobretudo gêmeos então você vê que tem famílias que eles são muito muito coesos em si na forma moral de viver de entendimento em si então como que consegue explicar isso e mesmo entre irmãos vamos lá são espíritos simpáticos isso que foi explicado pra ele então não necessariamente derivou dos pais aquela moral mas os espíritos dali da família espiritual né que se formam eles são simpáticos o que é espírito simpático eu tenho uma afinidade em relação aos sentimentos o pensamento por isso que a gente chama de espíritos simpáticos eles acabam se atraindo eles são aproximados por essa semelhança e eles estão felizes de ficar juntos por isso que muitas vezes você vê um traço de moral que o outro também tem por quê? porque eles conseguem enxergar um no outro uma forma de se aproximar e de viver ali felizes e juntos então é dessa forma que a gente tem essa aproximação mas não que a moral seja derivada dos espíritos dos pais tá que isso é a parte vamos lá sendo assim o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento porque você está dizendo que então esquece porque a parte do espírito que está ali no filho não está relacionado com os pais então ele não exerce nenhuma influência vamos lá para ver a resposta que foi dada a ele então exerce e muito influência no filho tá então olha a responsabilidade dos pais por quê? porque todos os espíritos eles têm que se ajudar eles têm que estar juntos para esse progresso tem que ser recíproco não pode um falar assim ah eu estou progredindo o outro eu não sei o que vai fazer né você está convivendo com ele você também tem a responsabilidade de vocês crescerem juntos né e o espírito dos pais então tem a missão de desenvolver nos filhos no espírito dos filhos pela educação né e quando eles falham nisso eles são considerados culpados então é uma tarefa dos pais promover esse desenvolvimento dos filhos o desenvolvimento moral pela educação em si então a responsabilidade é muito grande para nós que somos pais tá bom vamos lá sendo os espíritos atraídos pela afinidade das suas inclinações que a gente falou agora acabou de falar dos espíritos simpáticos então por que que você encontra numa família os pais que são bons virtuosos e filhos perversos né porque a gente acabou de falar que atrai os espíritos simpáticos qual a resposta será para a gente ter então esse filho perverso pode passar então existem também o que? os espíritos antipáticos o que que seriam esses espíritos antipáticos? como que eles vão chegar perto de um núcleo familiar? então tem duas possibilidades um espírito um mau espírito ou imperfeito porque eu usar a palavra mal eu acho bem ruim mas é um espírito imperfeito ele pode pedir a Deus que tenha bons pais para ajudar ele a ficar num caminho bom para lembra do progresso recíproco? para que coloque ele num caminho que o ajude para que ele cresça e progrida e saia daquele caminho ruim então muitas vezes Deus atende esses espíritos imperfeitos que pede isso para ele mas ele também pode ser um espírito que é considerado antipático porque teve problemas no passado com algum desses ali que estão por exemplo no núcleo familiar ele tem que resolver essas dissonâncias do passado então ele também pode estar ali e acaba destoando do grupo familiar vamos para a próxima pergunta então vamos lá os pais poderão pelos seus pensamentos e pelas suas preces atrair para o corpo do filho que está sendo gerado um bom espírito no lugar de um espírito inferior então vamos lá entender a pergunta eu posso então ficar orando e falar Deus por favor que seja um espírito bom que esteja na barriga da minha esposa ou dentro de mim e tal então vamos lá o que que foi respondido o que que os pais tem capacidade eles tem capacidade de melhorar o espírito da criança que eles deram nascimento e que foi então confiada a eles é o dever mas os filhos maus ou considerados perversos aqui da forma que foi apresentado são uma prova geralmente são uma prova pros pais e acaba sendo quando você faz essa prece e eu não julgo quem possa fazer ou pensar nisso porque a gente sempre quer ter os filhos maravilhosos sempre melhores do que nós mas quando a gente faz essa prece é porque nós não temos a lembrança clara do que a gente pode ter combinado antes de vir pra cá e muitas vezes se foi num caso desse de um espírito imperfeito que Deus deu a ele a possibilidade de você tratar e conduzi-lo num caminho melhor você assumiu esse compromisso foi você que pediu então mesmo que você faça um outro tipo de pedido agora é porque você não tem todo o entendimento de tudo que se passou lá no campo espiritual vamos para a próxima o homem conserva os traços do caráter físico a gente estava falando de moral agora vamos lá esse daqui se conserva os traços do caráter físico das existências anteriores vamos lá então parece simples a resposta fala nada a ver o que que tem a ver eu que estou aqui hoje como Débora e se eu vivia há 400 500 anos atrás como uma outra pessoa numa outra situação filha de outras pessoas a genética é completamente diferente então parece ser óbvio você falar assim que o corpo é destruído e não tem nenhuma relação com o antigo só que o espírito se reflete no corpo e a gente já ouviu falar bastante disso lembra que os olhos são como o espelho da alma que até diz que não é só os olhos até mesmo o rosto e particularmente o rosto também reflete a alma para isso pode passar tem um comentário do Kardec está grande eu só chamei a atenção de uma parte aqui que ele fala o seguinte que as qualidades do espírito eles modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações e imprime aonde no rosto e mesmo no conjunto de maneiras daquela pessoa um cunho distintivo e assim é assim que sob o envoltório mais humilde você pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade enquanto sobre um hábito do grande senhor se vem algumas vezes da baixeza e da ignomínia o que que eu queria falar pra vocês porque Jesus também falou tá lá eu busquei lá em Mateus 6 22 a 23 aqui na bíblia também fala que os olhos são a lanterna ou candeia do corpo e se seus olhos forem bons todo seu corpo será cheio de luz mas se seus olhos forem maus todo seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são exemplo clássico disso sabe quando você conhece uma pessoa que ela pode não ser muito bonita mas ela tem tantos traços de bondade dignidade uma pessoa que te traz um bem estar que depois de um tempo você não consegue nem falar dizendo que ela é feia porque o feio pra você não é o físico mais porque o olho da pessoa o rosto da pessoa e as maneiras dela traduzem coisas lindas do espírito então apesar de você não ter semelhança física entre as encarnações a expressão do seu espírito consegue modificar o seu envoltório o seu corpo da mesma maneira que tem pessoas lindas você olha e fala nossa que pessoa linda você conhece dá cinco minutos você fala feia não gostei porque apesar de ter uma beleza física você acaba conseguindo enxergar lá dentro dela como realmente é o espírito dela então a gente não pode esquecer da expressão do espírito da nossa alma em si nos nossos olhos e no nosso rosto próximo tópico é sobre o parentesco corporal e espiritual então vamos lá as famílias por laços corporais são compostas também por laços espirituais então vamos lá pode passar então a família que eu tenho aqui corporal hoje também é a espiritual bom lembra que a gente falou que mais frequentemente o que acontece numa família os espíritos são o que simpáticos mas lembra que a gente pode ter os antipáticos certo e quando você tem esses laços de família o que você percebe que você tem uma simpatia comunhão de pensamentos você tem realmente uma sintonia naquela família quando também pode-se dizer que possivelmente a gente tem laço espiritual porque a gente aqui não vai saber e só na hora que a gente sair daqui que a gente vai saber realmente quem é da nossa família ou não e a diferença é que essas famílias ligadas por laços espirituais elas se fortificam pela purificação e se perpetuam lá no mundo dos espíritos enquanto aquela que é só por laço corporal quando acaba a matéria a família acaba tá muitas vezes as vezes a gente encontra pessoas na nossa vida e eu acho que é importante a gente entender o tipo de amor que Jesus passou pra nós que eu vou falar um pouquinho dele aqui numa outra passagem lá de Mateus que as vezes elas não são da nossa família mas a gente sente como se fosse realmente ela pode ser nossa família espiritual né mas o Jesus Cristo tinha um conhecimento assim muito 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 acima do nosso então tem uma passagem da bíblia que até é um pouco polêmica pra algumas pessoas que ele diz que ele tava no meio de uma multidão em si e chegou a mãe dele e os apóstolos né e falaram ó sua mãe e seus irmãos estão aqui pra falar com você e ele olhou e falou não eis a minha mãe e meus irmãos tipo mostrando pra todos e não distinguindo entre a mãe corporal dele como de outras mães que estavam ali também e os irmãos que são os discípulos dele dos outros irmãos que estavam ouvindo porque esse é o nosso objetivo final todos somos irmãos não quer dizer que Jesus tava preterindo a mãe e os discípulos irmãos que tava ali junto dele mas o que ele quis dizer é que todos nós somos uma grande família espiritual e na hora que a gente conseguir enxergar isso realmente a gente pode ter evoluído mais pro entendimento que muitas vezes eu penso que como eu vou saber se uma pessoa que tá ali do meu lado que foi que encarnou no meu círculo familiar que eu posso ter problemas eu posso ter uma antipatia ou não mas eu fico imaginando como meus filhos se forem espíritos antipáticos e hoje eles são meus filhos eu tenho amor incondicional por eles não me interessa o que fizeram antes se me fizeram mal ou se eu fiz mal a eles interessa o amor que eu tenho por eles hoje então o que eu entendo é que a partir do momento que a gente conseguir ter esse entendimento desse amor incondicional que eu tenho pra aquele vínculo familiar com qualquer um que esteja ao meu redor a gente vai ter aprendido a lição a gente realmente vai ter evoluído nesse quesito que é o que jesus mostrou pra nós que todos somos irmãos e é dessa forma que ele entendia no fundo do coração com todo o amor igual pra todos nós pode passar e o último tópico que a gente vai falar não menos importante é sobre a escolha das provas vamos lá primeira pergunta quem determina as provas que o espírito vai sofrer pode passar acho que eu me pergunto muito disso não sei vocês mas eu falo assim gente será que foi eu mesmo que escolhi isso o que que está acontecendo pra que que eu fui escolher uma prova dessa e realmente somos nós os espíritos encarnados que a gente que escolhe o que o gênero das provas que a gente vai sofrer é lógico que se você tem qualquer perigo esse perigo não é nós que criamos Deus criou tudo inclusive o perigo só que a vontade de se expor a ele é nossa e à medida que a gente tem essa vontade de se expor Deus pode permitir que a gente se exponha a ele porque ele entende que vai ser pro seu bem pro seu aprendizado pode passar então vamos lá já que fui eu que escolhi quantas vezes eu já ouvi isso né e eu acho que clareou bem aqui pra mim nesse estudo pra palestra então todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós que aí entra naquela história do destino então cada coisa se eu topei o dedão hoje de manhã foi porque eu escolhi se isso foi eu escolhi tudo antes é como se você não tivesse como mudar a tua vida e pra mim é incompatível com o princípio do livre-arbítrio pode passar então se Deus deu pra nós o livre-arbítrio começa a ter coerência do que foi dito pra Kardec que você escolheu o que? o gênero das provas agora não é todos os pormenores que você os detalhes porque vai depender do que? das escolhas que você faz porque se você diante de uma prova que você pode ter escolhido o gênero dela você teve uma resposta que não foi a melhor possível vai desencadear outras coisas que não tava previsto mas dependeu do que? do que você decidiu dependeu do seu livre-arbítrio que Deus garantiu a nós o livre-arbítrio então a gente não pode ficar colocando como assim ah isso daí eu que escolhi vai ser desse jeito porque depende do que você toma de decisão do seu livre-arbítrio pode ficar responsabilizando o destino e começar a ser protagonista do que a gente faz então o gênero das provas ok escolhemos agora os pormenores detalhes de cada um são nossas escolhas pode passar o espírito nas provas que deve sofrer pra chegar a perfeição terá que experimentar todos os gêneros de tentação? nossa eu fiquei pensando nisso pode passar imagina a quantidade de tipo de tentação pra gente passar quantas vezes a gente vai ter que voltar tá aqui pra passar por todas elas e aí tem uma resposta que acalentou que você não vai precisar passar por todas por quê? porque quando você toma um caminho bom desde o princípio você clareia sua caminhada e você acaba afastando muitas provas você não vai precisar passar por aquilo porque o teu aprendizado já foi legal com uma prova que você pode ter feito com um tipo um gênero de prova ela pode trazer outras consequências e você tem um aprendizado de várias né então você por exemplo isso que eu tô falando pra vocês você pode pedir a Deus que dê a riqueza pra você como gênero de prova mas você concorda que dependendo do seu caráter você pode ser avarento ou pródigo você pode ser egoísta ou generoso e dependendo dessas escolhas que você faz você acaba passando forçosamente por outras que você não deveria assim como você pode afastar outras que também você deveria aprender mas que você já caminhou mais rápido nessa existência pode passar então quando o espírito goza do seu livre arbítrio a escolha da existência corpórea depende só da sua vontade ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus pode passar então como expiação então Deus pode impor pode mas ele não faz isso de pronto não é essa a intenção ele quer que a gente exerça o que ele deu pra nós o livre-arbítrio mas se ele detectar que tem um espírito que por sua inferioridade ou má vontade precisa aprender ele não está conseguindo ele não está apto ele não tem um entendimento suficiente pra compreender o que seria mais proveitoso pra ele ou quando ele vê que numa existência pode servir pra ele se adiantar evoluir ele permite então que ele também te ajude nessas escolhas pode passar então o que que orienta o espírito na escolha das provas pode passar então ele escolhe as provas que podem servir de expiação segundo as suas faltas que eles podem se adiantar mais rapidamente tem gente que escolhe uma vida de misérias e provações pra tentar suportar com coragem são várias né mas outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder e é interessante porque elas são bem mais perigosas por quê? por conta de abuso e mau emprego delas mas pode acontecer e enfim a gente também pode ser provado nas lutas pra sustentar no contato do vício tá então são várias formas vamos lá há espíritos que escolhem o vício por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos eu falei puxa vida tem espírito querendo enganar Deus né porque imagina você vai lá é um vício que você tem você quer muito viver aquilo né e você acaba escolhendo dizendo assim não eu vou fazer isso como prova mas lá no fundinho quando você vem pra cá você fala assim nossa era tudo que eu precisava continuar vivendo desse jeito né você tá estável você tá acomodado isso acontece? acontece pode passar e aí em quem que isso acontece? naqueles espíritos que ainda não tem um senso moral bem desenvolvido né e a prova decorre disso e acaba sendo mais longa e cedo ou tarde eles vão ver que eles estão fazendo o que? desperdiçando tempo né então ele vai deixa Deus vai deixar então depois que ele desencarnar e tiver consciência do que ele fez ele vai deixar no estado até que você compreenda essa escolha que você fez que é pelo vício e não pela evolução pode passar não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas tipo já que eu vou ter que passar por alguma prova deixa eu escolher uma mais tranquila aqui pra mim vamos lá pode passar então talvez pra nós enquanto homens isso pareça racional pros espíritos não não é coerente por quê? porque quando ele não tá aqui na matéria que ele saiu ele desencarnou ele consegue cessar essa ilusão da vida nossa que é terrena ele entende toda essa vida infinita que ele tem imortal e a maneira de pensar é diferente então vamos lá um exemplo um paralelo é imagina nós hoje você vê várias pessoas que no seu dia a dia mantém uma rotina simples não fazem grandes empreitadas de desafios enquanto outras se desafiam pra ter resultados que elas veem assim olha meu esforço vai valer a pena não é? então se aqui enquanto encarnado a gente consegue enxergar aquilo que vai valer a pena ali na frente você imagina na hora que a gente tiver como espírito desencarnado que a gente puder enxergar todas as nossas existências anteriores e a gente enxergar aonde a gente pode ir então a partir desse momento muitos de nós vai querer o que? evoluir e assim mesmo que os espíritos acabam então em sua grande maioria optando então não pelas provas menos penosas mas por aquelas que tem um resultado muito bom pra que ele evolua apesar de todas as dificuldades e lutas e é isso que como a gente não tem essa lembrança a gente tem que lutar aqui pra acreditar que lá na frente vai valer a pena certamente vai valer a pena pode passar até que chegue o estado de perfeita pureza o espírito tem que passar por provas tipo a gente já sabe que são muitas provas que a gente tem que escolher mas eu vou ficar fazendo isso passando por essas provas tão penosas até quando? até eu virar perfeito? vamos lá pode passar então não necessariamente você vai ter vai ser já um espírito perfeito então mesmo sem ser perfeito chegando num certo grau de evolução você pode não ter mais nada a sofrer você já passou por aquelas provas que você deveria as provas e expiações em si mas olha que legal a partir do momento que você está um pouco mais evoluído você sabe que você tem que ajudar a se aperfeiçoar e muitas vezes o objetivo passa a ser ajudar os outros a se desenvolver então mesmo que você não venha aqui pra passar por provas e sofrimento você pode vir aqui pra ajudar os outros porque lembra que todo mundo tem que ir junto nosso objetivo é dar a mão pro outro e ajudar que o outro cresça também junto com a gente vamos passar e última pergunta o espírito pode enganar-se quanto a eficácia da prova que escolher pode passar então ele pode ou escolher uma prova que esteja muito acima de suas forças e então ele pode falhar ou ele também pode escolher uma que não dê proveito então ele acaba tendo um gênero de vida ocioso inútil e não progrite então nesse caso quando ele volta no mundo dos espíritos eu imagino o quanto deve ser difícil e frustrante ele ver que nada ganhou e aí ele pede pra recuperar esse tempo perdido que é um tempo muito precioso muito mais parece que o tempo nosso daqui da terra ele é extremamente precioso não só pra fazer as coisas materiais mas no ponto de vista espiritual a gente tem que aproveitar cada segundo pra tentar se melhorar pra tentar evoluir e eu trouxe pode passar uma passagem do texto do livro perdão pensamento e vida que foi psicografado por Chico Xavier é de Emmanuel e eu queria trazer isso daqui pra vocês pra gente refletir que a gente não pode desconhecer que somente adotando a bondade e o entendimento que é o que a gente tá fazendo aqui sempre estudando tentando ter mais conhecimento com obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos lembra que eu falei lá das fases do aprendizado a gente tem que fazer bondade e entendimento como hábito automático é pra fazer sem ficar pensando nisso por ser natural pra nós colaborando pra segurança e felicidade dos outros ainda mesmo a custa de nosso sacrifício é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem pode passar então eu gostaria de terminar agora a nossa palestra com essa esse trecho aqui do livro também do Chico Xavier foi essa mensagem foi numa reunião mediúnica e fala sobre a reencarnação tá então vamos lá antes do berço terrestre junto a mentores queridos fazemos vários pedidos quanto a lutar e sofrer queremos saudar o mundo nossas contas em atraso ninguém chora por acaso se encontra fel no dever renascemos carregando o peso do compromisso doenças mágoas serviço menosprezo e solidão eis alguns dos instrumentos que nos procuram em fila com que a terra nos burila as forças do coração pessoas que nos atraem buscando nos a ternura nelas vemos aventura com que andamos a sonhar depois é que se descobre que não são joias nem flores mas simplesmente credores e ajustes por acertar se te vês em grandes provas se alguém te fere ou maltrata em acessos de alma ingrata perdoa fazendo bem estás na escola da terra aprende a servir e amar permanece em teu lugar não abandones ninguém boa noite a todos muito obrigada por terem me ouvido e aí amém aben amém Amém. Amém.